Ela vai, você vai, você vai Que coisa linda Ela é a raiz Você gosta, você gosta Que coisa linda Ela é a bonita Eu quero te pegar Quero brincar com ela Não, não, esse ali pode descer Esse ali pode descer Esse ali pode descer Se tiver mais um, pode ser de ano O garaco, por enquanto, está ganhando Tem mais um pra dançar com a droga Tem mais um É só uma brincadeira É pra limar a ponte do carro Eu tô aqui vigila nessa palavra Olha, meus dois, o que faz Eu tô com essa danada E quando ela fica linda Primeiro que eu vou dar Ah, aham E aí? A carina que está com a brisa Você tá com a minha barra Aham A carina que está com a brisa Você tá com a minha barra Aham Oh, coisa boa Aham 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 A carina que está com a brisa Aham Aham Quem acha que o garapa ganhou Levou você dentro da casa? Aham O povo até é fã de você, né? Tem gente que não pega Alusão pra você e pra toda a sua família, viu? É isso aí Porque o Gabriel